Música 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 Vengo de la santa panera, de cantante en la dieta, de caña en la vera Mi orgullo ser latina, de mar y corticera Música 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 Sou a ciência que já está cantando e te digo amor Canso em mim na noite, para a luz e para o amor Agora sentem-me em minha vida, deixe-me respirar sim Tenho que ter minha cabeça, tenho que ser ilízo de sono Corazão de vendedora, deixe-me respirar sim Corazão de vendedora, salvadora entera Minha tembela, me desmolvete e te dão Llego de caña, me desmolvete e te dão Corazão de vendedora, me desmolvete e te dão Vendo, vendo, vendo de caña, vendo, vendo, vendo de sol Vendo de rosa e de pandeira, de tira e de madera Vendo de caña, me desmolvete e te dão Vendo de caña, me desmolvete e te dão Vendo de caña, vendo, vendo, vendo de sol E sem ver a minha estaciona, meu amor está a amar Todos os nossos corações, que crescem em barba, que é o meu rio Reino, 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 reino Reino, 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 reino Bravo!